Não há escapatória ano após ano. O leão da Receita Federal é acionado e acaba se tornando um bicho de sete cabeças para várias pessoas. Mas para facilitar a sua vida e deixar o leão um pouquinho mais manso, convidamos o contador Claudionor Mores para falar sobre a entrega da declaração do Imposto de Renda. E também aproveitamos para falar um pouquinho sobre este cenário mundial. Acompanhe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Imposto de Renda 2022. Já está na hora de você fazer a sua declaração do Imposto de Renda. Se você tem algumas dúvidas de como baixar o programa, de como realizar essa apresentação, fazendo esse relatório, aproveite esse momento para esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos aqui com o Claudionor Mores, que é contador e também é presidente do Conselho Deliberativo da CIE. E a gente vai falar sobre este assunto e esse momento que ninguém gosta de falar, né, Claudionor? Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui contigo, os ouvintes da TV Erechim, para colaborar com esse momento aí de Imposto de Renda. O leão está rugindo. Pois é. Chega março, as pessoas já começam a ficar preocupadas. O que vai acontecer esse ano? O que mudou aí para quem vai ter que declarar? Bom, Sandra, praticamente não mudou muita coisa, tá? Inclusive os próprios números e os limites, né, continuaram os mesmos, né? Eu vou arredondar os números, porque se não, centavos não tem sentido. Para quem recebeu acima de R$ 28.500,00, então é obrigado a declarar rendimentos de trabalho assalariado. Para quem teve rendimentos de isentos ou não tributados, acima de R$ 40.000,00. Para quem tem propriedades, bens, na soma de R$ 300.000,00, então também é obrigado a declarar. São essas regrinhas tradicionais, né? Lembrando que você tem a escolha sempre na declaração de ajuste anual, neste ano, formalizada somente dia 24 de fevereiro, na Instrução Normativa 2065. Então, já vem em cima da hora, né? As declarações começaram, os programas foram liberados 7 de março, e o prazo esse ano é 29 de abril. Não mudou. 29 de abril. Prometem, enfim, as autoridades da Receita Federal que não vão prorrogar, Sandra. Nós, contadores, que no Brasil inteiro temos com certeza, assim, a responsabilidade de ajudar os contribuintes em cerca de mais de 90% das declarações do país, que hoje está estimada em 34 milhões e 500 mil declarações. Aqui na nossa regional de Erechim, nós estimamos algo de 32 mil, não temos um número preciso, algo de 32 mil declarações, né? É um volume expressivo, né? Bastante. É. Então, o que o contribuinte tem que fazer é, como sempre, né, Sandra? Não deixar de fazer. Porque as multas sempre atrapalham depois e custam caro. É. Por mais que, às vezes, não tenha toda a informação, faz e depois retifica. Essa é a opção mais indicada em alguns casos. Exatamente. Agora, esse ano, a novidade, né, as novidades desse ano, para falar um pouquinho das novidades, você tem a condição de poder capturar a declaração já feita anteriormente. Certo. Sempre, pode, né, mas esse ano ela está disponível para todas as plataformas, tablet, celular, computador, enfim, o que você tiver. Então, isso facilita, porque muitas das informações do seu CPF, despesas médicas, imobiliárias, envolve cartórios, são cerca de 90 itens hoje já aqui, 92 que são cruzados, né? Muitos deles, as informações de salário, de previdência, de aposentadorias, de bancos, muitas dessas informações, ou a maioria delas, já estão informadas lá no sistema da receita. Então, quando você captura a tua declaração pré-impressa, pré-elaborada para este ano, essas informações já estão lá dentro. Cabe a você complementar, corrigir, ajustar aquilo que entenda-se que não está certo, né? Então, é um facilitador para quem faz, normalmente, individualmente, na sua casa, na sua família. Nós, normalmente, contadores, nós preferimos ainda resgatar no sistema PGD, que chama, no sistema gerador de declarações, né? No programa gerador de declarações, nós preferimos resgatar do ano anterior e trabalhar em cima do ano anterior e atualizar. E, normalmente, os clientes já trazem em mãos, né? Seus informes de rendimento, suas despesas médicas, enfim, todas as despesas dedutíveis, né? Mais as operações financeiras, ações e estratos bancários, né? Os estratos de informes anuais, as movimentações de bens, compra e venda de ativos, né? No caso, imóveis, terrenos, veículos, né? Então, quando a pessoa vê, é muito importante, os telespectadores, sempre é bom reforçar, porque tentem ir quando tem todos os documentos em mãos, né? Porque, senão, tem que ir e voltar, ir e voltar, facilita para todos, ganhamos tempo todos, né? Então, essa novidade digital, né? Que você pode capturar no ECAQ, né? Que é o Centro de Atendimento Digital da Receita, né? O contribuinte. Vê esses facilitadores. Outro facilitador, novidade, né? É que você poderá receber restituição pelo PIX. Olha que prático. O PIX tomou conta, né? Tomou conta. Tomou conta. Caiu no gosto de todos nós, né? Pela praticidade. Sim. Mas a Receita restringiu, né? Que só pode ser com a senha do CPF, né? Não pode ser outra. Acho que é bem coerente, né? Está coerente para eles, né? Sim. Para a Receita Federal, então, outras chaves eles não estão permitindo. Então, você pode, na própria formulário, tem um espaço ali. E também você vai poder pagar o seu DARF, né? Sua guia de arrecadação, também com PIX. Porque junto do código de barras vai ter um código QR Code, né? Que vai permitir você fazer a leitura e pagar com o PIX também. Pois é. E o certificado digital, quem tem? Como é que utiliza ele na Receita? É, o certificado, hoje tem o GovBR, que é toda a... Mas assim, reúne todos os serviços públicos, né? Sim. Do governo federal e quem tem o certificado, ele é considerado um contribuinte classe ouro ou prata, né? Você é classificado ouro, prata, bronze. Então, quem tem o certificado digital, ele não só pode acessar a sua declaração, quando ele pode mexer nela, fazer alterações, restrições, enfim, verificar, né? Fazer pendências, fazer correções, né? Então, o certificado facilita muito, né? Então, era importante que todos o fizessem, né? Mas como ele é um pouco caro, né? Para a maioria dos contribuintes, gira aí na casa de 150, 250 reais, dá um número arredondado, normalmente faz quem tem mais vínculos empresariais e precisa, né? Desses certificados, né? Então, o PIX é uma novidade. Outra novidade importante, Sandra, é que este ano, na parte de bens, foram criados grupos de bens. Então, são nove grupos. Dentro de cada grupo, mantém os códigos. Por exemplo, grupo imóveis. Daí abre um subgrupo com um, terrenos, dois, casa, três, né? Também facilitou um pouquinho a identificação melhor, né? Mas é muito importante que tenham sempre à mão os registros dos bens. Esse ano vai obrigar o RENAVAN, o código RENAVAN, nos veículos. Antes era um pedido, agora é obrigatório. Então, vai ter que informar o registro de embarcações. Então, de um modo geral, né, Sandra? A própria declaração está mantendo um controle mais próximo do patrimônio dos contribuintes, né? À medida que tu dá essas informações mais abertas, mais pontuais. Então, tenha à mão também essas informações que, se você for fazer ou se alguém lhe ajudar, vai necessitar. Pensões, herança, também tem que constar? Porque, às vezes, a pessoa recebeu lá no final do ano e esquece esse detalhezinho que precisa estar na declaração. É obrigatório? Ações recebidas de famílias, de pai, mãe, né? Sim. Obrigatoriamente tem que declarar. Tanto as recebidas, que em tese são isentas, tá? Certo. Em tese são isentas. As pensões tem que ver caso a caso, né? Tem que ver a idade da pessoa, inclusive, né? Que está recebendo pensões. Pode cair em uma parte, acima de 65 anos, na parte isenta, né? Mas, enfim, todas as pensões, para quem recebe uma pensão, ela é tributada com exceções, caso a caso. Certo. Hoje, a novidade também é a seguinte, quando você paga pensão, ou um benefício para alguém, antes cair só no titular, né? Quem é que está pagando? Agora, na declaração, tem que informar claramente quem é o alimentante, né? Que está recebendo. Quem é o alimentado e quem é o alimentante. Porque, às vezes, tem um vovô lá, uma pessoa que é alimentada, mas quem está pagando é o filho, não é o titular. Certo. Então, eles querem saber exatamente. Tem que deixar bem claro quem é o pagante e quem está recebendo, né? Dependentes também precisam estar constando. Olha, rigorosamente, esse ano não será permitido não ter CPF. Tem que ter o CPF. Pode ser um bebezinho recém-nascido, terá que tirar o CPF dele. Pode ser até pela internet. Sim. Data de nascimento, condição de estado, né? Até 21 anos, né? Sim. Os valores dedutivos continuam baixos, né? 2,275 por dependente, 3,561 para a parte educacional, não é? Sim. Se você optar pelo modelo de dedução de despesas todas, né? Previdência privada, por exemplo, tem que deixar claro qual é a previdência. Hoje é um grupo só. Código 36. Todo tipo de previdência complementar está num item só. E o limite é 12% da receita. Sempre foi. Por exemplo, muitos fazem o famoso PGBL, né? Previdência privada. Tem que cuidar, né? Pode fazer maior se quiser, não tem problema. Mas o limite é 12%. Eu acabei no início esquecendo de dizer o limite de dedução. Se você optar pelo desconto padrão, desconto simplificado, 16.754. Então, você é uma conta que já todos conhecem, mas sempre é bom lembrar. Você opta por ter um desconto. Vamos imaginar assim, vou dar um exemplo prático. Eu ganhei 100 mil reais, então o limite de dedução é 20%. 20% é 20 mil, seria, né? Sim. Mas é limitado a 16.754. Então, você só pode abater isso. Então, tem que fazer a conta. Se a soma das suas despesas, médicas, dentistas, escolares, dependentes, as tradicionais, aí pensões, enfim, você abate. Se elas são maiores que 16.754, opte por esse ajuste. Se não, pelo ajuste padrão, uma linha só e pronto. Existem tipos de diferença de declaração ou ela segue um padrão para todas as pessoas físicas? Ela é toda de ajuste anual, né? Você tem condições dentro da declaração que é basicamente essa. Ou simplificada ou você abate as despesas abertas. O restante é igual. Como a gente está falando de imposto de renda, também é importante falar das doações para as entidades. Que é o momento exato agora ou já passou o prazo? É, o ideal, né, Sandrana, é ter feito até dezembro, né? A gente já falou outras vezes aqui contigo, teu público, é fazer até dezembro que daí você tem doações para criança, infância, adolescência, o idoso, as culturais, né? Que na soma permite até 6% do rendimento tributável. Bom, quem o fez ou quem não o fez, quem o fez ainda há uma oportunidade. De 3% sobre o rendimento tributável, mas somente para os fundos da criança, infância e adolescência e fundo do idoso, né? Aqui em Erechim bastante oportuno, né? O Condicai, né? Que é um dos que controla esse fundo. Aí você ainda tem 3% para fazer neste ato. Nesse momento você já desconta na guia, no primeiro pagamento, né? Esse valor retido, você encaminha o depósito para essa entidade, né? Para esse CNPJ do fundo. E o restante, então, se paga para a União, né? E quem já fez lá no ano passado tem que fazer a conta se ainda tem algum saldinho que possa fazer, né? É muito importante, a gente sempre faz um apelo aos contribuintes, aos cidadãos, né? Que é uma contribuição para crianças e idosos. E o dinheiro fica aqui, né? Então, a gente faz isso como contador, os colegas também o fazem. Faço também, já que tu me apresentaste como entidade, a CIE sempre solicita aos empresários que também façam isso e aos contribuintes que façam isso. É o dinheiro que fica girando aqui e beneficiando a nossa população. Bom, então, o Imposto de Renda está aí, tem esse prazo, mas também não é bom deixar lá para os últimos dias para fazer essa declaração, né? Ah, por favor, esse é um apelo que principalmente os colegas vão me agradecer por essa. Como o prazo ficou mais curto do que o normal. Sim. E ainda nós temos alguns desajustes, existem algumas instituições que não estão conseguindo entregar os informes adequadamente, né? Por exemplo, principalmente na parte de ações, tem vindo com erro de código, está bem chatinho. Então, se antecipe, garimpe os seus documentos, vamos acreditar que a receita não vai prorrogar mesmo, estão bastante duros nesse ponto. E se antecipe para não afunilar tudo lá com os contadores, especialmente, que ajudam, porque vai chegar um momento ali que não vai dar tempo. A gente vai estar muito sobrecarregado. Então, antecipe-se. Com uma boa providência, quem usa de colegas e contadores, profissionais que fazem, tem outros também que fazem, encaminhe antecipadamente para ele fazer uma pré-montagem, depois vá para um fechamento. Então, isso é muito importante, a gente ganha um tempo precioso, porque a gente faz horas extras, o pessoal trabalha à noite, então sempre tem assistentes e colegas que vão alimentando as declarações e quando o colega, o contribuinte vem, o cliente vem, ela já está muito pré-pronta, é fácil de conferir, é rápido. Então, antecipe-se, né? É importante, né, Sandra, usar do teu espaço aqui, da TV Erechim, sempre é bom lembrar-te, não vacile com a receita, não aposte. Não brinque com a sorte. Não brinque com a sorte, não vacile com os erros ou com falhas de sistema, não deixe de declarar o que é para declarar, não invente despesas, não, né, tem alguém sempre, acho que pode, não, não pode. Existem cruzamentos muito sérios, não é? E nós também, como profissionais, não é possível fazer isso. Hoje não estamos mais nesse momento de fazer esse tipo de coisa. Então, sempre, cuide-se durante o ano inteiro, né? Durante o ano todo. Esse é o momento que nós estamos declarando o 21. Então, a declaração já aconteceu lá em 21. O 22 já começou. Nós apenas estamos declarando há quatro meses depois, três, quatro meses depois, um ano que passou. Então, é muito importante que durante o ano fale com os seus profissionais que lhe ajudam. Se antecipe a um processo de compra, de venda, de uma renda, de um carneleão, que é uma prestação de serviços para pessoas físicas. Se antecipe, não deixe para depois, né? É melhor falar antes com esse profissional que ele vai lhe orientar o melhor, a melhor orientação, evidente, será do Dante aqui, para que não fique a falha para agora. Porque agora, se eu estivesse lá, em junho do ano passado, um ganho de capital que tinha que ter pago em junho, e não o paguei, vou fazê-lo agora. Mas vai ter multa de junho até aqui. Está certo? Então, é importante não, assim, acompanhar o ano inteiro. Ache lá uma gaveta, um envelope, uma pasta. Vá colocando seus documentos ali e vá se antecipando sempre, falando com o seu profissional que lhe ajuda, para evitar, assim, transtornos na hora da declaração. O que a gente sofre muito aqui, sabe como, Sandra? Os ouvintes vão entender. A pessoa vem, ah, mas eu vendi esse carro, mas aonde que está o documento? Entende? Isso atrapalha você, atrapalha nós, perdas de tempo para todos, não é? Então, guarda o documento, um pouquinho de organização é bom para todos. É verdade. Bom, então, Claudiano, obrigada por falar sobre o imposto de renda, mas a gente quer aproveitar um pouquinho a tua presença aqui na TV para falar sobre esse cenário assustador que a gente está tendo, alto de combustível, inflação também alta. O que está acontecendo aí? Como é que a gente consegue entender toda essa situação? É, é um pouco complexo, né, falar de economia nesse momento de guerra, né? Pois é. É uma guerra, está acontecendo uma guerra lá no leste europeu, bem conhecida de todos. Então, isso está mexendo, né, com as cadeias e as commodities mundiais, né? Sim. Então, o barril de petróleo disparou e com isso todas as petrolíferas, a nossa Petrobras não é diferente, não é uma ilha, né? Sim. Ela trabalha a preço internacional, como quase todas, né? Tem um balizador internacional. Ela poderia fazer um sacrifício agora, sacrificar? Poderia, poderia, mas isso atrapalha todo o mercado dos investidores. Então, é complexo, né? Como é que eu vou tirar o desempenho de uma companhia porque alguém pediu para segurar o aumento, né? Se o mundo inteiro os preços estão subindo, né? Então, existe essa situação, usando o exemplo do combustível, isso está acontecendo em todas as cadeias dos aços, dos alimentos, né? Soja, milho, trigo, tudo está indo para os preços fora da curva, né? Muito acima do normal. Soja passando de R$ 200 a saca, milho, trigo também. Não é usual, não é comum acontecer isso. No nosso estado, aqui na parte sul, ainda estamos com um gravame maior, um agravante maior que a seca, né? Então, nós vamos ter perda de, segundo a imprensa regional e estadual, perdão, fala-se em 50% a perda média, né? Então, com isso, você acaba tendo, por exemplo, um combustível vai aumentar o preço do frete, que vai aumentar o preço da mercadoria que transporta, que vai chegar no consumidor. E assim, sucessivamente, os alimentos, está havendo falta de alimentos no mundo, então, os preços sobem pela demanda, pela procura desses alimentos, principalmente os de escala, né? As chamadas commodities. Então, em todas essas linhas, está havendo esses aumentos mundiais. E aí, câmbio junta, embora o câmbio está ajudando um pouco, porque ele teve uma queda no Brasil, graças ao cenário brasileiro, que se avizinhava, assim, de excelente recuperação, muitos dólares entrando no país, né? Então, o câmbio brasileiro caiu e daí está segurando um pouco altas que seriam até maiores. Sim. Então, Sandra, realmente é um pouco complexo explicar isso tudo em poucos minutos, mas é difícil para o governo manter políticas estáveis no momento que o mundo está instável, né? E os empresários têm que se defender, todos temos que se defender. Eu falava há pouco com o diretor de uma indústria nossa aqui, o aço chegando a 100%, a sucata 100%, quase, uns 50%, 60%. Então, inevitavelmente, o produto que é um componente que vai para máquinas vai subir lá na máquina e vai subir lá para o produtor que vai comprar essa máquina. E aí vem indo. Aí a inflação puxa os juros para cima. Por que puxa os juros para cima? Porque é uma prática, é uma das técnicas, no caso do Banco Central, que se ele aumenta os juros, freia um pouco a demanda para tentar frear os preços. Certo. Então, nós temos hoje um complexo de cenários e situações que se interagem entre si e um vai puxando e todos vão querendo subir. Se um não fica, vou te dar um exemplo prático aqui. A cadeia do álcool, ou do anidro, do etanol, que vai nos carros, ele é produzido a partir da cana e a partir de amiláceos, que é amílio e outros assimiliares. Então, eles sobem de preço, os insumos sobem de preço, que vai acabar indo para o álcool, para o açúcar. É uma coisa, assim, desregula as cadeias produtivas. É muito difícil, assim, ter um remédio emergente que pare tudo isso, né? A economia tem que se autorregular. Já está mais do que provado que a intervenção dos governos não ajuda a economia. Então, ela tem que se regular. O que a gente espera, então? Qual é a solução, talvez, para isso? É torcer para que tenhamos uma safra boa em outros cantos do país e do mundo, para que os preços voltem a se regular naturalmente, eliminando o componente seca ou enchente na nível das comodidades de alimentos. Sim. Que a gente lá, que a turma lá da guerra se sensibilize, dê uma freada nisso, para que essa demanda por petróleo, por combustíveis, por alimentos, por aço, tudo isso volte a uma certa normalidade. Então, há uma esperança aí. Eu tenho uma expectativa, embora já é a terceira ou quarta reunião, que eles não se entendem, né? Não se entendem. Mas eu acho que a pressão internacional para ambos os países, um no sentido, e mais no caso para a Rússia, que está sendo violenta, vai acomodá-los aí a curto prazo. Eu tenho uma esperança, sim, que mais uma semana, talvez a coisa se acomode também. Não sou especialista nesse assunto, mas a gente ouve também muitas opiniões de especialistas e a gente acaba formando uma opinião. Eu tenho a esperança que está chegando perto da sinaleira e do fim, porque não tem mais sentido. Agora já virou pressão psicológica lá, já, não é? Aliás, os números, se a gente observar, claro que a estatística não tem a ver com isso, mas está morrendo mais gente em assassinatos aí, de suicídios, etc., homicídios, enfim, do que lá na guerra. Então, sobre essa ótica, aparentemente parece não ser tão importante, mas não é por aí, claro. Sim, vivemos uma guerra de outro jeito, né? Mas é o momento para as pessoas terem cautela em fazer negócios, em fazer investimentos, ou o que a gente deve fazer agora? As pessoas comuns. Não, assim, você não vai imaginar que a guerra vai durar de eterno, né? Sim. Certo? Então, segue a tua vida normal, mas com um pouco de prudência. Então, o que é prudência? Se você vai fazer um investimento, avalie se tem a oportunidade melhor agora. Tem alguns setores que é oportuno. Por exemplo, no mercado de ações, o Brasil recebeu muito dinheiro do exterior. A Bolsa subiu, puxou investidores para lá. Agora, com o cenário de guerra, a Bolsa está andando, como diz o especialista, lateral. Cuida. Não invista tanto nesse mercado, neste momento. Não vá com tanta sede ao pote. Faça com seus analistas. Aqui, junto à TV, tem uma empresa especializada, no mesmo prédio aqui, que orienta muito bem. Correto. Então, cuide muito. Há algumas commodities favoráveis, mas a grande maioria não. Mas algumas caíram muito e pode ser uma grande oportunidade. Então, tem que saber analisar o mercado. Tem que analisar caso a caso. É importante também, os bancos agora, com a questão da Selic subindo, essas taxas subindo e vai subir mais um pouquinho, as aplicações de renda fixa, dos vários tipos, se tornaram atrativas. Então, deixar o dinheiro ali é interessante, nessas aplicações de renda fixa. Por outro lado, também, olha, veja como é complexo. Se o que você pretendia comprar está com preço estável ou está em queda, você pondere. É melhor eu deixar o dinheiro nessa aplicação, no mercado variável, como ações, ou comprar esse bem? Você vai fazer uma ponderação. Aí, é difícil eu te dizer assim, não existe uma regra, infelizmente. Existe bom senso agora e prudência, no sentido dos seus interesses, analisar alternativas. Talvez essa é a melhor orientação. Para que lado eu vou? Olhe no curto, médio e longo prazo. Principalmente, curto e médio. Então, se você tem grãos e está estocado, o que você faria? Você é agricultor, eu vendo ou não vendo? Então, ele pondera, olha, a tendência é que suba mais um pouco pelo cenário. Ah, mas se eu vender agora e aplicar, vai dar elas por elas? Então, eu prefiro ter o grão, o estoque ou o dinheiro aplicado? Não é? Sim. Então, isso é uma decisão muito particular de cada um. Aqui na cidade, Erechim, região que a gente convive aqui, não é, Sandra? A gente está bastante otimista, assim, talvez, ou realista, talvez. Os nossos empresários estão quase todos com projetos de investimento. Quase todas, sem citar nomes, as nossas principais indústrias, ou um investimento maior ou menor, estão pensando em investir, estão já investindo. Sim. Diante da sua pergunta, o que aconteceu com esse empresário? Ele acautelou um pouco. Ele mantém o investimento, mas está indo com um pouquinho mais de calma, não é? Não está acelerando o processo, não é? Até porque também, fica um apelo aqui para todos os ouvintes da TV, chamem os seus amigos, seus parentes de outra cidade. Erechim precisa de cerca de 4 mil pessoas. Nós temos aí aproximadamente 4 mil vagas de emprego. Que loucura. Nós temos 3 empresas, só 3 empresas, somando da 1.100, 1.200 vagas. Só 3 empresas. Depois nós temos aí todos os nossos distritos industriais, um distrito novo sendo projetado e preparado. Então, tem demanda para a mão de obra qualificada. E você, que está nos ouvindo eventualmente, que está sem emprego, busque uma qualificação para as vagas que tenham empregabilidade. Os jovens, por favor, não antecipem a sua ida para o trabalho, não é? Ah, sei hoje é. A psicologia moderna diz para... Tem os neném, não é? Nem trabalha, nem estuda. É. Isso é horrível, não é? É verdade. É horrível. Mas, enfim, é uma opção de cada um. Eu respeito. Procure-se antecipar, anticipe-se ao mercado, faça um estágio, se disponha a ir para uma empresa, né? Aprender e ajudar essa empresa. Tem vagas em todos os setores, desde a área de tecnologia, nas áreas de fabriz. Hoje as indústrias estão bastante automatizadas, não é mais tão pesado assim, de modo geral, esse trabalho de chão de fábrica que a gente chama. Nas áreas de escritórios, nas áreas de saúde, nas áreas... Tem vaga em todos os lugares. E todas oferecem crescimento dentro da empresa. Com certeza, né, Sandra? Aliás, é um bom programa, uma sugestão para você... É verdade. Trazer aqui as pessoas de RH, das companhias aí da cidade. Fazer um debate sobre isso, né? Importante. Existe lá na CIE, inclusive, um grupo, que são as gerentes, as diretoras de RH das empresas. Elas estudam muito isso, acho que vale um bom debate aqui para você. Com certeza. Então, Sandra, a economia, quando você está assim no meio de uma tempestade, imagina uma chuva forte e você está ali embaixo do telhado, né? E você tem que atravessar a rua. Aí, arrisco me molhar ou fico aqui parado? É mais... Tem que você arriscar, né? Essa aí é a dúvida, né? Não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. Então, cada um avalie, aconselhe-se com profissionais na sua área, pessoas sérias, pessoas que entendam do seu negócio, da sua atividade, do seu interesse. E aconselhe-se, né? Ouça mais de uma opinião, por vezes, para que esse movimento, né, esteja uma assertiva, né? Mas a gente também não é perfeito, como humanos, a gente derra bastante. Mas o pior erro é não fazer. Isso aí, que seja uma boa dica para as pessoas que estão aí, ociosas. E aproveitando a tua presença aqui também, vou abusar mais um pouquinho e falar da FRINAP. Não tem como a gente não começar a falar desse assunto. Eu fico até feliz que nós vamos ter uma feira esse ano. Eu acho que vai ajudar a mudar um pouquinho o astral da cidade, né, Claudio Noro? Ah, com certeza. A gente já está com saudade de uma feira, dessa festa, feira, né, multissetorial que a gente faz lá. E o nosso presidente, o Arifabio Endrusculo, já deliberou e o conselho já aprovou a realização da FRINAP em novembro deste ano, né? Sim. Já estamos antecipando, antes do próprio lançamento da feira, a venda de estandes, né, já está sendo divulgado, o presidente já está providenciando isso, a comissão comercial, da área comercial também. Por que se antecipou essa venda? Para facilitar para o pessoal que vai expor, que a procura está bastante alta, de fazer um parcelamento, né? Poder comprar o estande de forma tranquila, planejar com calma o seu desembolso. Então, dentro do ritual, né, primeiro, é uns poucos dias aqui para os associados, depois para as entidades co-irmãs e parceiras, aí, Unindústria, CDL, sindicatos, enfim. O nosso coderco também agora está pensando no desenvolvimento integrado aqui da cidade, com as entidades e prefeitura, né? O prefeito também já assinou apoio para a feira, sempre presente como foi e sempre o é, municípios, vereadores, para auxiliar para que tenhamos mais uma vez portões abertos, entrada livre, né? Esse modelo que funcionou bem na última, com o pagamento do show à parte, né, que daí fica mais tranquilo, né, para quem quiser visitar a feira e fazer negócios. E quem é que quer ir para o show, quem quer os dois, tem para todos os gostos. Tem para todos. Então, a feira tem algumas novidades, vai ter algumas novidades, a comissão central começou, está começando a se reunir, e a expectativa é boa, né, para que toda a nossa cidade e região acolha mais uma Frenap. E a nossa ideia, a ideia lá na entidade, é envolver também mais a cidade, sabe, fazer uma feira com perfil que abraça, embora está lá no parque, que abraça também atividades no centro aqui, nos bairros, né? Tem algumas ideias, a gente, inclusive, vocês que estão nos ouvindo, aceitamos sugestões, por favor, pode passar, acho que até você aqui, né, Sandra, fica de interlocutora, né, que você é parceira aí da cidade, a TV Eretinha, ou direto lá na entidade, ou nas entidades com irmãs aí, passam sugestões de ideias que possam agregar na feira de novembro, é bem-vinda, com certeza, às vezes uma ideia parece absurda, ela é muito bem-vinda, ela pode gerar muita resposta. Então, sim, a ideia é mexer com a cidade, com a região, falar de negócios em todas as áreas, né, indústria, comércio, serviços, agronegócio, é falar de lazer, é falar de turismo, é falar de festa, é falar de encontro, né, é falar de confraternização, de cultura, sobretudo, né, cultura gaúcha, cultura das etnias nossas, é aquele, vamos dizer assim, aquele vucovulto, né, gostoso, gostoso, que a Frenap gera, e que a gente está, assim, bastante ansioso de ter de volta, né. Então, logo, logo, acho que já por meados de abril, ali, não sei bem certa a agenda aqui, mas o presidente vai estar divulgando as primeiras informações mais oficiais, nós antecipamos, então, aproveitem, quem está nos ouvindo, na aquisição parcelada de estandes, né, então é um momento ímpar, né. Claudiano, obrigada por estar aqui, embora veio para uma pauta, a gente já puxou outras, e o bom é isso, a gente poder conversar sobre vários assuntos com uma pessoa tão inteligente e tão prestativa com a comunidade como é você. Muito obrigada. Obrigado, agradeço, elogio, né, eu esqueci de falar no início que nós estamos comemorando 100 anos de imposto de renda, acredite. Ai, Jesus. É boa ou má notícia? Pois é, vamos analisar. Obrigado pela oportunidade, contem sempre com os contadores para auxiliá-lo nessas declarações, antecipe-se, não deixe para o final. Ela está bem tranquila, os sistemas hoje estão muito confiáveis, né, é só reunir bem a documentação, reforço esse pedido especial. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado.